Oi gente não é falando não mas que banheiro lindo né meu Deus do céu eu tô tomando um caldinho de cana coisa mais linda do mundo né a liberdade olha definitivamente não não dou não para essa coisa de beber todo dia não não dou não sabe não Deus me livre Deus me livre não nome do Senhor que coisa horrível que coisa péssima Deus me livre não vale a pena humilhação que você passa cara na privada sabe e ficar olhando para o vômito para vomitar de novo a ânsia não me nada até agora aí então uma coisa rapidinho aqui para vocês entenderem que às vezes Camilho aproveitar que eu já tô gravando nada vou dizer é eu não vou entrar para política gente isso não existe Deus me livre sabe por quê eu não preciso graças a Deus a minha vida aqui fora porque se eu entrar eu ia ter que roubar vocês iam me pedir para cacete eu ia ter que roubar eu ia ser preso não ia dar certo aconteça vocês uma vez então eu não me identifique entrar como eu divulguei 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 aqui o estado né os blogueiros todo mundo que divulga aqui Maceió e hoje é qual mesmo a posição é a segundos a segunda lugar mais visitado do né do Brasil aí no então eu quero que fique em primeiro é um desafio para mim e aí o governo do estado tem que entrar em contato a fazer uma campanha nas redes sociais pegar minha cara botar no aeroporto pegar minha cara botar nas coisas sabe e aí eu tinha dito que era x o meu valor só que aí disse não aí chamei o governador para conversar e disse não vou que eu receber um real então eu não estou entrando para política nem vou apoiar nem vou ficar falando de política aqui isso é para o meu estado certo então fui lá se eu quisesse se eu tivesse ganhando dinheiro se eu fosse ganhar dinheiro da política política não dispensaria o cachê que eles iam pagar para poder usar a minha imagem então justamente por ser uma coisa que eu quero fazer de livre e bom grado para que meu estado seja ainda mais divulgado e vinha mais turistas é gratuito então não imaginem que eu tô entrando para política que eu tô de lados e não sei o que e pagar para ver nada sobre isso meu trabalho aqui você já sabe qual é há muito tempo tá só que eu também não vou deixar de ser de receber esse título dentro do estado que eu não vejo por que não aceitar não vejo por que não então não queria tirar dinheiro do povo por exemplo assim né que não é nem tirar dinheiro do povo que seria pago por um trabalho como todo mundo faz mas mesmo assim estou fazendo gratuitamente é isso como eu já faço como eu já divulgo mas agora vamos fazer um trabalho mais sério você já sabe aquele bababá tudo só para vocês entenderem tá bom então carlinhos e política não tem nada a ver não estou ganhando um real se quer justamente porque eu abdiquei disso que fique claro para aí para todo mundo gente aproveitando o mar aqui vocês ficaram no meu pé desde a vez menino faz um mês que eu falei isso até hoje elas me cobram do produto que a gente teve que conseguir pedir implorar um desconto lembra do celular que eu disse a vocês que o marido tava usando passou meses que ela passou meses usando provando e sem mentira sem demagogia assim entendeu isso aqui é absurdo a absurdo e vocês entendem carlinhos cadê o negócio não que mais falou eu tenho esquecido foi lá encher o saco dela para pedir o desconto isso aqui é para prevenir celulite só que não é esse a gente fala e não funciona a boca para fora inclusive eu vou começar a usar sem mentira nenhuma isso é celular isso é variz é ele funciona variz não só celulite então eu não vou começar a usar então assim vocês pediram conseguir 20 por cento desconto muito bom inclusive mas é só 24 horas para cima que já vai acabar preto me conta que noite maluca você nunca ficou ontem nem no nosso casamento nem no seu aniversário porque eu fiquei desse jeito aí eu acho que eu não dou para beber não você ficou muito feliz com a vida do padre muito feliz e vocês ter nossa felicidade na bebida ontem eu não sei se é porque é um padre que eu acompanho desde criança e vem na nossa casa que você quer um casal né é gay e tipo a energia dele é algo sublime algo surreal eu achei também tu acredita que eu achei também eu ficava olhando no olho dele assim para ver se é a coisa da minha cabeça ele é muito especial ele neutraliza ele neutraliza todo o ambiente mas de uma energia muito boa eu preciso eu preciso ir lá tomar um café com ele na igreja dele sem ninguém certeza quando ele começou a cantar assim gente foi muito né tem gente que não tem gente que tem algo algo diferente mesmo saber que todas as pessoas que a gente já recebeu que já se encontrou ontem me faltou palavras e olha que eu falo pelos cotovelos preto ontem eu só conseguia prestar atenção dele assim é porque ontem era para a gente ouvir cara principalmente você a conexão de vocês foi muito incrível e ele já tem 70 e poucos anos viu o preto e e outra coisa é eu lembrei muito de mim e as histórias com que a história as histórias porque eu não quis filmar para vocês tudo que eu queria sentir mas as histórias que ele conta sabe uma voz macia uma verdade uma eu sei lá tem gente que é diferente é um jeito doce às vezes quando ele abrir a boca assim e dizer caramba como é gostoso sentir que existem pessoas assim ainda mais ele que já passou por tanta coisa e permanece nessa luz nessa energia gente não tem um pingo eu ficava olhando nos olhos dele para tipo assim quem sabe que a mídia a mídia às vezes né a gente vê uma coisa na televisão e pessoalmente já não é eu ficar procurando assim um defeito na energia no olhar para tentar tipo assim que nada meu pai me disse aí eu acho que eu conheço você de algum lugar de um bom tempo vai ver que eu sou um dos seus filhos você não sabe agora sobre você bebê preto tá conversando hoje com a Mari convite eu amei eu achei bom porque você precisa de noção que a gente vai fazer quase 12 anos juntos agora e eu não lembro a única vez que você ficou assim é que vai ser esse mas nunca preto deixa eu falar agora eu fico preocupado com você porque a gente tem uma hora que eu não tenho costume preto sei quantas garrafas 11 garrafas eu bebi 11 garrafas junto com todos nós né meu Deus mas eu fiquei feliz de ver você assim eu acho que eu acho que a história do imperador também sendo reconhecido né pelo pelo estado onde eu vivo e que nunca sair sabe tanta gente botando para trás não sei o que e aí vem uma coisa assim mas tem noção que você merece eu fiquei eu mereço você se desprendeu de qualquer coisa não se cobrou pelo menos uma vez na vida você não se cobrou e viveu o que você tem que viver eu achei isso máximo velho e no dia que você beber eu tô aqui para cuidar de você porque preta impressionante que nem o seu vômito é nojento sabia sério vida pare você vai daqui a pouco eu vou tá achando que eu não sou normal não Pinho deixa eu falar mas também dizem que é porque a gente não tem nojo de quem a gente ama com certeza porque continua sendo vômito não é obviamente mas assim eu limpava o seu vômito com o outro e eu sentia nojo mas se fosse uma pessoa acho que eu ia sentir e eu não sei se eu em Paris não tô brincando aí tô aqui nesse nesse suco de lodo o dia todo manda esse caldo de cana aqui que tu acredita minha irmã Preta mas porque você só vomitava vinho não era de um jeito não tava vinho né quando eu comi só vomitava tudo roxo era tipo tudo vinho agora que você passou mal real você passou você não dá não pra beber e eu dei altas risadas o governador não foi tomar um vinho com a gente eu não vou dormir não agora eu tenho significado meu Deus eu sou uma pessoa doida eu tenho medo você me internar eu não sei eu fico me perguntando se eu sou uma pessoa normal ou não agora hoje você já acorda irritado com o mundo e o povo tem a ver que você que ressaca moral você quer brigar com os outros eu briguei com todo mundo em casa porque vocês não podiam ter me deixado beber loucamente porque eu sou uma pessoa centrada entendeu meu lindo você tem que entender quando eu cheguei você já tava com o colo tá não poder fazer nada mais que você já tava bebendo e foi mesmo eu não podia fazer mais nada gente como é que o pessoal consegue beber um negócio desse todos os dias e acha normal eu pensei assim não já tá bebendo vou ver se vai rolar um negócio rolar o que não ia rolar rolei no chão aí vomitar eu acho que eu acho que eu fiquei excitado você bêbado Oxi que loucura foi essa acho porque eu sabia que eu tava podendo mexer em você não não mexem não vem a mexer sem nada de jeito nenhum você sabe que outro seu negócio não preto não 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 me que sua lá na onda viu Oxi não fez nada que ele conhece para que ele chame tá aí fez sim por meu vômito além de limpar o seu vômito eu dei uma deitada no seu currículo você nem sentiu mentira tô falando sério pô ele tá doido na hora do banheiro mas pra ver se o vômito saia mais rápido e meu Deus o padre não vai voltar mais nunca eu pensei nisso aquele também eu acho que o padre pensou assim meu Deus tudo que eu ensinei não deu em nada foi não foi não tô brincando ainda teve quem me perguntou se eu tava fingindo que tava bêbado foi não não ia não fingir não é porque assim como eu gravo tanto eu sou agora você vê como eu nasci para isso porque até bebo eu consigo gravar perfeitamente entendeu você vê a conexão com a galera né de querer mostrar mas eu não vou mentir mas é óbvio que tipo assim eu tava mega embriagado mas aí eu deixava ficava mais engraçado e ficava né mas que eu tava bebendo eu passei o dia todo aqui vegetando Deus me livre e isso eles podem ter visto achar que você tava realmente tá piando na hora de você beber mas quando você chegou na cama que eu vi a quantidade de vômito não tá mais eu cheguei vim 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 v por quem diria né o menino o querido querido tá bem é a verdinha melhor que tem sabia Lucas venha e o fome do cachê deixa eu ver o que eu meio botei um cheddarzinho e ovo ah não meu que tem ovo é isso aí vamos trocar é mandei botar um ovo não você disse que é ovo não bora ele chegou ao pão como é lindo aí vai o que não deve entrar não que eu me irrito não pode não não sai você é o meu predileto também é lindo né agora mais um pouquinho só você gosta mostarda no universo